No coração de Jesus Tenho tudo o que eu quero No coração de Jesus Tenho a paz que eu preciso Tenho o abrigo perfeito Contra qualquer perigo Tenho o apoio da mão Do verdadeiro amigo O coração de Jesus Ilumina minha alma O coração de Jesus Me dá força, me acalma No ar Nele eu posso chorar E pedir seu perdão O coração de Jesus É minha salvação Ó meu sagrado coração de Jesus Que morreu por nós Coração de Jesus Filho de Deus e nosso irmão Meu sagrado coração de Jesus Aqui estamos coração de Jesus Nos abençoa coração de Jesus E nos perdoa Tê-lo posto na cruz Coração de Jesus Tê-lo posto na cruz Tê-lo posto na cruz Tê-lo posto na cruz No coração de Jesus Qualquer um Qualquer hora Encontra as portas abertas Não quer mais ir embora Tê-lo posto na cruz Coração de Jesus Come do pão Que é do trigo Nos campos do céu No vinho o sangue que lava O pecado mais cruel Feliz daquele que crê Na verdade infinita Pois tem o amor de Jesus Tudo o que necessita Jesus vive em mim Eu vivo no seu coração O coração de Jesus É minha salvação Ó meu sagrado coração de Jesus Que morreu por nós Coração de Jesus Filho de Deus e nosso irmão Meu sagrado coração de Jesus Aqui estamos Coração de Jesus Nos abençoa Coração de Jesus E nos perdoa Teu posto na cruz Coração de Jesus Ó meu sagrado coração de Jesus Que morreu por nós Que morreu por nós Dizem de Jesus Teu posto na cruz Desce-feira Depois